Boa tarde povo de coração de Jesus, eu moro aqui no Diamante 2, quase acontece um acidente aqui agora, ó Vocês podem ver como é que as ruas tá, tudo desburacada, só buraco e mais nada Ó, tá um perigo, nem carro aqui tá passando E um homem inventou passar aqui agora de carro, ó Aqui nesse local que eu tô mostrando que esse gato tá indo Quase acontece um acidente, o carro virou aqui Ainda bem que não capotou, mas quase acontece um acidente aqui agora Ó, pra vocês poderem ver como é que tá essa rua Ó, o que que é buraco, ó o que que é buraco, ó Ó o que que é buraco, meu povo Ó, o que que é buraco Só buraco e mais nada, ó Ó, ó o tanto de buraco que tem Eu pergunto pra vocês, é isso que vocês querem pra sua cidade? É isso que vocês querem pra cidade suas? Aqui tá precisando de um conserto De um conserto, de uma mudança Ó, aqui era pra ter uma pracinha, ó Pra as crianças poderem brincar, ó Final de semana aqui não tem nada Não tem nada aí pra vocês verem, ó Olha a praça aí, ó A praça é isso aí, ó A praça aí, a praça é muito chica, ó Cês tá vendo? Isso aí que é a praça, meu povo Isso aí é a praça que as crianças brincam, ó É cobra, é escupião, é tudo É tudo, meu povo, é isso que vocês querem? Ó o tamanho desse mato aí, ó Ó o tamanho desse mato Cês tá vendo o tamanho desse mato? Tá grande, tá pequeno não Daqui um dia Entra mato nas casas tudo Se os donos não limpar, entra Aqui, ó Isso aqui era pra tá limpo, ó Era pra tá limpo, ó Cadê o prefeito daqui? Cadê o prefeito? Eu pergunto a cês Cadê o prefeito desse trem aqui? Nós tá aqui jogado Nós tá aqui jogado Todo mundo jogado, meu povo É isso que vocês querem? Pergunto a cês Isso aí é isso que vocês querem? Aí pra cês poderem ver, ó Ó Ó Aí, ó Cês tá vendo? A bagunça desse trem, tá? Ó Pra cês verem Só bagunça e mais nada Só bagunça Olha essa rua Como é que tá bagunçada Buraco As ruas tudo esburacada Não tem nada Nada, nada, nada aqui Tem que tomar providência, povo Não pode deixar isso de jeito, não Ó pra cês verem, ó Tudo Tudo bagunçado Vambora ver o que cês pode fazer aí Vambora ver, prefeito O que cês pode fazer por nós Nós também é gente Nós não é bicho, não Nós é gente Nós não podemos ficar vivendo aqui Nessa situação, não Nós não podemos ficar vivendo aqui Tem muitas crianças Não é só a minha menina Não é muitas É muitas crianças que gostam de brincar Um final de semana Não tem uma pracinha pra cês poder brincar Não tem nada Não tem nada aqui nesse trem, ó Não tem nada Bora ver, dá um jeito Dá um jeito, ajuda nós Nós não é bicho, não Vê o que cês pode fazer Uá, só pra cês poderem ver esse trem Ó, ó Ó o tamanho do mato Braquiara Rua tudo esburacada Ó Essa rua tá toda esburacada Até lá em cima Só vem buraco e mais nada Cês tá vendo? Ó, tamanho do buraco, ó Só buraco, ó Uma boa tarde pra vocês Aí eu deixo a pergunta É isso que vocês querem pra sua cidade?